Música CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM News informa Os misteriosos sons de trombeta voltaram de novo, desta vez em 2023 Relato dos Estados Unidos, Brasil, México e Bolívia Diz, uma moradora de Augustine, no estado da Flórida, nos Estados Unidos Relatou ao CLM News que no dia 4 de abril Ela acordou 3 horas da manhã e não conseguiu dormir e foi beber água O meu cachorro estava acordado olhando para a porta Parecia chorando de medo de alguma coisa Imaginei que ele queria fazer alguma necessidade Então eu levei para fora quando estávamos no jardim de fora da casa Escutei um barulho altíssimo, muito alto Via de muitos lugares Parecia que ecoava como se fosse um barulho de um elefante gemendo, oivando E aí, o meu cachorro também escutou Por isso que ficou com medo Levei ele para casa Quando o som parou E começamos a ouvir um som de um vento impetuoso Foi uma coisa muito alta Eu voltei para casa e fechei as portas O meu cachorro morrendo de medo Os residentes de Kingstown, uma cidade de Nova York Recorreram à mídia social Hoje, em busca de respostas Sobre a causa dos sons altos e estranhos Que pareciam emanar dos céus Supostamente, os ouvidos muitos moradores Nas primeiras horas da manhã Descrito por alguns como semelhante a uma trombeta Ou como uma mesa de metal Sendo arrastada em um piso de metal O barulho inexplicável foi relatado Nas redes sociais Como ocorrendo entre 3 e 4 horas da madrugada E foi ouvido principalmente localmente No extremo oeste da cidade No Twitter, Adam Correa compartilhou a filmagem da câmera Da campainha que capturou os sons Os moradores locais compartilharam suas teorias Nas redes sociais Sobre o que poderia ser e ter causado os sons Trombetas do apocalipse voltaram Eu ouvi isso em Star Trek 4 Ainda temos baleias, certo? Super assustador Talvez seja um Sasquatch E.T. encontra contatos imediatos Ou tormento eterno das almas condenadas Ou algo metálico sob estresse Uma investigação mais aprofundada desses ruídos Revelou que eles também foram ouvidos Em outras áreas Um indivíduo de Ohio Postou que também ouviu ruídos semelhantes Na mesma hora e na mesma madrugada Um morador de Indy Mountain Ouviu os mesmos sons A aproximadamente 3 anos atrás Em 2020 São descritos como forma semelhante Despertar o interesse dos residentes De Anchorage no Alasca E você, caro leitor e ouvinte Deixe sua opinião O que você acha de tudo isso E lembre-se Se a vida lhe dá lágrimas Faça dela uma canção ao Criador Será que estamos sendo visitados? Será o som das trombetas do apocalipse? A vinda de Cristo está próxima? Deixe em seus comentários Mais informações Visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica Das principais notícias Do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe essa notícia Em suas redes sociais Peace